e aí ela boa quem aqui você pode ser brava mas lá em targo tem outra brava também é a gente tem que decorar o space Eu não sei se não me deu muito certo É maluco lá E dai, tu uma suraca aqui Ilha da rua, ilha da rua Corra, bate no boneco, tá preso aqui, gente Eu vou pegar a vida aqui, gente Eu vou pegar a vida Bate, bate Isso Esse Spence, jogou muito Vou dar um curar daqui Vem pra mim, vem pra mim, hey troll Cacete Vamos ver então Vamos ver então Eu não sei se não sei se não Coisa aqui Ah 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 Ah, não ganhou Era não Eu tô com isso, já era Foi assim Boneca de tutorial Não 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 Era de cura com essa Cacete Não 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 Já que é pra tombar Tomei Já que é pra tombar Também É É Nossa, coisa mais engraçada ver o maluco, foda-a. Todo dia eu rezo pra mamãe ilustre ficar punta da cara. Vida! Você deve bater ou foi? Obrigado, botinha. Maldita, não cheguei. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é a minha tiranha? Nossa Que choque, meu irmão. Tem aqui não, mamacita. Eu salvei o Brand ainda, porque na hora que eu tecido... Ai, maldito. Brincadeira, não é você. Maldito desse filho. Mano, o dano desse filho, cara. Matou a Lucas, tá bom. Ratinho, eu te amo. Não ratinho, ratinho Junior. Eu tô falando... Douglas, eu te amo Douglas. Fez tudo Douglas. Douglas, você fez absoluta... Vai, vai, vai pra cima, Ritual. Vai pra cima, tem o último. Ah, 92. Eu amo você, ratinho. Rabit. Não é Mauser. Rabit ou Mauser? Ditador Bolsonaro. Isso, Bolsonaro. Cala, papo, hein. Bolsonaro só faz bosta mesmo. Amiga. Amiga, meu céu. Não. Mas ele não tava olhando a tela. Ele foi indo, pensei. Meu Deus, tão me depilando. Ui. Amiga, desculpa. Ai. Cuidado que é pra tombar. Tô bem. Vai pegar aquele Piddle lá. Assim. Você não me venha, entendeu? Banana. A cura, amado. A cura. Ah, mas você vai ter... Vem a sua maldita. Vem aqui então, sua maldita. Venha. Ah, nossa. Derrotei o quê? Eu tô... Eu tô dando o idão. Tem não, não tem não. Porra. Vem lá, amado. Sabe que eu vou usar o mato? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ah, ele vai. Só não mataram. E aaa... Ai, caralho. Deu muito ruim. Não. Não, você não me venha com essa palhaçada, entendeu? Não me venha com essa palhaçada, minha amiga. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, voltou o... O lagartinho. Tirou, tirou. Mata, agora mata, mata. Já tá pra assolar? Soleim. Que coisa correu. Bang, bang. Já tá pra assolar? Fica. Fica. Tá, tá. Tá bom, parceiro. Já tá pra atombar. Ó, a Daniele aqui. Tá bom. Tá bom, a Daniele. Ai. Não. Você não me cale. Ai. Ele me ca... Amiga, ele me sentiu. Peraí, peraí. Peraí. Ai. Opa. Estrelas. Estrelas. Meu Deus. Meu rim. Gente, eu tô sem ult, gente. Tô sem vida. Tô sem vida, tô sem vida. Ai. Fala. Cara, não acredito. Fale. Fale, para curar meu pai. Fale, pra curar foi engraçado. Fale. A gente, não dá né cara. Morreram. Amor, você não me pega entendeu. entendeu a maldita não me pega essa feira não me pega entendeu certeza certeza é bonita que nem eu vou ó ó menina o anotinho pano alguém mata alguém mata 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 maldita não ela tá muito fudida não cara fica muito fudida não é mas 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 que tá tá aí eu podia ter feito tanta lote por tantos outros itens né Eu tinha a ulti, eu morri de ulti, que pataço. Wow, wow, wow. Olha ela, olha ela. Toma, mano. Não, parceira. Ai, cara, assim, sabe? Eu sei que eu sou gostoso, entendeu? Eu sei que as estrelas dependem de mim. Mas assim, sabe? Vocês acham que vocês não estão muito fanáticos por mim, não? Caralho. Gente, é só eu que estou avançando nesse cacete desse jogo. Vixi, que desculpa, meu Deus. Ai, eu vou voltar. Mas que caraca, mano. Nossa, não é meu mapa não. Eu estou roubando, pô. Que cacete, que cacete, que cacete. Eu quero pra matar. Bem, bem louco. Obrigado, Florianinha. Obrigado, Florianinha. Ae, pega ela, gente. Pelo amor de Deus. Ae, isso aí, que delícia. Ó. E aí, Flor? Onde vai? Muito legal. Onde vai? Na, pessoal? Nossa, eu não tenho uma espécie, mas não tem uma espécie. E aí? Você está tomando? Eu não pude, mas não tem uma espécie, mas não tem uma espécie, mas... Ah, eu não tenho uma espécie. E aí Gata, você não me mata Amiga, não bate de perto nele, não bate de perto nele. Vai, amiga, dá um tapa. Paca, mais um tapa. Ai, fodeu. Não acredito, cara. Nossa, amiga, que mentira, velho. Cara, mas eu dei um hit, meu irmão. Não tô com a colher. Eu precisava morrer, mas assim, eu não quero morrer ainda, entendeu? E cinco mulheres. Toma! Ó a vida recuperando da menina. Eu sempre sou mulher, porque a mulher sempre passa a dar mais. É cinco mulheres, né? Ah, gato, você quer me pegar? Então faz o seguinte, não fique pra mim lá. Que a gente conversa daí, saber se essa liberação do copo ali, da soraca. Entendeu? Paca na nossa lá. A gente vê isso, velho. É isso. Ai, ai. O que é isso? Que é isso? É isso. É isso. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso?